Virgem, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para o direcionamento da sua espiritualidade. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Pega aquilo que faz sentido para você, Virgem, e solta o que não faz com nada. Vamos lá, a espiritualidade maior que traz aqui para a egrégora, o signo de Virgem. Qual vai ser a mensagem, o direcionamento, a minha coluna, curvada, né? Fala da carta da iluminação. As coisas vão começar a clarear para você, tá bom, Virgem? A carta das maravilhas, né? Que traz a simbologia do cristal de quartzo. Inclusive, você pode ter sonhado com cristais de quartzo de ponta na cor meio violeta, meio branco. Serve como confirmação para alguns. Ou você pode se sentir atraído por cristais, e principalmente cristais na cor violeta, tá? Parece que vocês estavam passando por um momento meio que de confusão mental, ou espiritual, ou de mudança na vida. E agora as coisas vão começar a se clarear. As coisas vão começar, de alguma forma, a fazer sentido. Sabe quando a gente passa por uma tempestade, um rebolice, parece que a sua vida ficou de cabeça para o ar? A tempestade, ela acabou. Tá bom, Virgem? Você vai começar agora a entender aquilo, tudo que foi trabalhado em você. Depois da tempestade, vem a bonança. E tome cuidado para levar no seu barco as pessoas que tiveram com você, né? Você estava num momento de purificação e de acessar as verdades, tá? Principalmente por causa de uma viagem que você vai fazer. É engraçado que essa carta aqui da viagem é como se você estivesse sendo transportado para uma nova realidade. E esse transporte foi um caos, mas você mal sabe que o tempo inteiro você estava sendo levado por um guardião, por uma guardiã. Você estava protegido. Apesar de você não ver essa proteção, você estava completamente protegido. E agora vai começar a ter os frutos, né? A realização, a época do outono, a época realmente que as coisas começam, de alguma forma, a criar cor e fazer sentido para você. Tem muito a ver com o seu poder, tá? E agora você está num processo de... Foi um processo de purificação e de limpeza. Vejo que veio uma chuva, sabe? Para te limpar, para que você conseguisse, de alguma forma, acessar um grande potencial seu. Uma grande... Uma grande luz interna. Precisou passar por um turbilhão, um chacoalhão para chegar nisso, tá? Vamos lá. Tarou, o que mais traz aqui para a virgem? Qual é o complemento da mensagem para a virgem? Peço para que o filtro do meu ego não interfira nas mensagens, não serem passadas. Que seja uma mensagem de elevação de alma para a virgem. Vamos lá. Sete de ouros. Junto com o as de ouros. Ah, eu vejo muita simbologia de preto velho para você. O seu preto velho, olha lá, pulou a carta e eu vou aceitar. Rei de paus, né? Que traz a simbologia do espiritual, de um mentor. O seu preto velho estava te ensinando, minha filha, meu fio. Estava te ensinando como viver a vida, como plantar. Como é que você ia viver uma vida se você não sabe plantar aquilo que você quer? Tudo na vida, a lei da semeadura, a colheita. Então, se você não sabe plantar corretamente, como é que eu ia te deixar sozinho? Você precisou ser transformado, ser ressignificado, para aprender a plantar as coisas que você quer viver, tá bom? Cavaleiro de Copas. Tem algo chegando para você? Algum tipo de mensagem? Algum tipo de confirmação espiritual dessa iluminação? Eu vejo algo indo até você. Algo vai chegar em breve para você. O que é que chega para a vida, hein? O diabo com 3 de ouro. O diabo com 3 de ouro chegando para você, junto com a estrela. Traz mais uma, por favor? Traz mais uma desse diabo? 7 de paus. Isso que chega para você é algum tipo de karma. Terrível, né? Falar isso, mas realmente é alguma coisa que você aprendeu a transmutar. Olha a confirmação. A estrela com 10 de paus é uma coisa familiar. É um karma familiar. Você vai ter a notícia disso. De uma disfunção familiar que você está nessa vida para curar. Você está curando isso. E eu vejo que você vai ter ajuda espiritual para curar isso. Ou você já está fazendo isso também. Eu vejo você lutando, mas essa luta não é só por você. É através das mulheres da sua família. Pode ser uma coisa relacionada a ser mãe. Ou uma coisa relacionada ao emocional. O emocional, parece, da família, ele é um pouco desestruturado, desequilibrado. Principalmente na parte das mulheres, tá? Talvez vocês tenham muito esse lado do masculino de cuidar, de controlar. E o lado feminino precisa de desenvolvimento. O lado in da sua ancestralidade está ferido, está machucado. E você sente muito isso. Então, você vai ter a iluminação, a descoberta. Que tudo que você veio passando foi para purificar isso. Para curar isso. E que você estava com a mentoria espiritual te ajudando, te carregando. Você não estava sozinho. Ou seja, são aquelas coisas muito transformadoras que a gente passa na nossa vida. Os momentos muito fortes, turbulência. Que a gente acha que está sozinho. Mas quando, na verdade, a espiritualidade só deixa a gente achar isso. Para que a gente consiga se virar. Porque faz parte do processo, né? É tipo aquele vislumbre que tem de que o filho não estava perdido. Que a família estava sempre ali. Que era só um teste. Que era só realmente um aprendizado que você precisava ter. Você vai descobrir. E isso vai te aproximar muito dos seus mentores. Mas muito. Você só estava aprendendo a plantar. Você só estava aprendendo a digerir algo que era disfuncional da sua família. E você, por ter uma abertura espiritual. Um conhecimento espiritual. Ou veio com missão justamente de curar isso. Então as coisas vão começar a se clarear. E você vai ver o quão perto os seus mentores estavam. E o quão agradecido você vai ter. Porque isso que foi ruim poderia ser muito pior se não fossem eles por perto. Aí você vai ter tipo aqueles vislumbres. Ah, isso poderia ter acontecido dessa forma. Mas não aconteceu porque eles me protegeram. Sabe? Tem uma amiga nossa que a gente conversa sobre isso. Eu não vou expor o nome dela aqui. Porque eu não sei se pode. E ela passou por uma situação de uma demanda que enviaram para ela. Que ela foi empurrada da escada e ela sentiu a energia pulando nela. E neste momento ela ficou um pouco revoltada. Não é revoltada, mas um pouco injuriada com os mentores. Porque que permitiram ela ser empurrada. Quando na verdade eles... Ela... A queda dela poderia ser muito pior. Não era só para ela quebrar a perna. Era para ela simplesmente falecer. Eles na verdade impediram que ela te fosse uma tragédia muito maior. No grau de impedimento do que podia do aprendizado dela. Eles te protegeram de uma coisa que poderia ser muito ruim. A ser uma coisa menos pior. Aí você vai perceber o quanto seus mentores agiram. E o que você precisava realmente passar por essa situação. Por um aprendizado. Tipo, mesmo eu tendo que passar por esse aprendizado. Era uma coisa que minha alma pediu para vir. Os meus mentores amenizaram demais a situação. E isso vai te trazer uma proximidade muito grande com isso. Você vai ver que você não é um filho sem dono. Você estava o tempo inteiro sendo assistida ou assistido. Tá bom, filho? Que graça isso. Tem muita energia de preto velho. Preta velha para você. Estava sendo instruído. Conselho final. Rei das espadas, tá? Foi um período de letargia, de corte, de decisão. Mas aqui essa coisa da força. Esse leão. Esse leão estava te instruindo. Esse leão, esse mentor que estava junto com você. Nessa sua jornada um pouco complicada e desafiadora da vida. Muito lindo isso, tá? Um mago com nove de paus. Ou seja, são os minutos finais, tá bom? Eu sinto que talvez você tenha que ter uma decisão final. Talvez você tenha que ter um teste final. Alguma coisa final, mas já está no nove. Já está chegando no dez. Já está acabando. Mas alguma decisão você vai ter. Que decisão é essa que eles têm? De finalizar algo. Alguma decisão de finalizar algo, tá bom, Virgín? Você vai ser intuído também a finalizar algo com algum tipo de rei de copas. Uma pessoa imatura emocionalmente. Você vai entrar numa encruzilhada de decidir finalizar algo da sua vida. Mas vai ser tipo o teste final desse processo que você está passando. Pode ser que você entre numa energia de encruzilhada. De ir embora de uma situação que não te cabe mais. Nessa nova energia que você está vindo a trabalhar. Que você está vibrando. Depois de pagar todo esse processo, esse aprendizado. Você vai ter que ter uma escolha final a respeito de um rei de copas. O rei de copas é que eu interpreto como alguém instável emocionalmente. Ou muito infantil para você. Tá bom? Lógico que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva. Leitura na sua energia. Tem o meu contato aqui na descrição do vídeo. Ou no link aqui, tá? Você encontra. É só clicar. Que aí eu vejo tarô, tamiana, mapa astral, mesa radiônica. Só entrar em contato comigo que a gente fala sobre agenda e sobre valores. Tá bom? Beijo grande, virgem. Até a próxima.